Rafa da Cruz, Jeitoseira na produção Vamos que vamos, daquele jeitão Vou um maloqueiro diferenciado A mente pra frente em busca de evolução Me afastando de ferreco, mando papo reto Agindo pelo certo, vou sem emoção Nessa vida louca vou seguindo o firmão Altos e baixos, bem de aprendizado Nessa vida não levamos nada não Vivendo e aprendendo nesse louco mundão Tô fazendo a minha parte, vai de coração Há quem desacreditou da capacidade Viu a minha luta e não estendeu a mão Agora quando me vê quer pagar de amizade Peço proteção, me proteja de todo mal E das pessoas próximas mal intencionadas Antes de sair de casa faço uma oração Na ida e na volta que Deus me livre e me guarda 2022 é o ano da vitória Eu mantenho o foco e a fé em Deus Me colocou no caminho certo Um bom samarita, um filho seu E quem diria onde eu iria chegar Larguei a vida louca, escolhi cantar Hoje eu tô suave mantendo a humildade E nas evoara só cola os de verdade E quem diria onde eu iria chegar Larguei a vida louca, escolhi cantar Hoje eu tô suave mantendo a humildade E nas evoara só cola os de verdade Vou um maloqueiro diferenciado A mente pra frente em busca de evolução Me afastando de ferreco Mando o papo reto agindo pelo certo Vou sem emoção Nessa vida louca vou seguindo firmão Altos e baixos vem de aprendizado Nessa vida não levamos nada não Vivendo e aprendendo nesse louco mundão Tô fazendo a minha parte vai de coração A quem desacreditou da capacidade Viu a minha luta e não estendeu a mão Agora quando me vê quer pagar de amizade Peço proteção, me proteja de todo mal E das pessoas próximas mal intencionadas Antes de sair de casa faço uma oração Na ida e na volta que Deus me livre e me guarda 2022 é o ano da vitória Eu matei o foco e a fé em Deus Me colocou no caminho certo Um bom samarita, um filho seu E quem diria onde eu iria chegar? Larguei a vida louca, escolhi cantar Hoje eu tô suave mantendo a humildade E nas evoara só cola os de verdade E quem diria onde eu iria chegar? Larguei a vida louca, escolhi cantar Hoje eu tô suave mantendo a humildade E nas evoara só cola os de verdade Rafa da Cruz, Jeitoseira na produção Vamos que vamos, naquele jeitão